Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que dessa vez eu queria falar pra vocês a respeito de alguns resultados do canal, alguns desempenhos, né? Quais são os quadros que eu vou parar de fazer ou fazer com menos frequência, por causa que eu tô vendo que não tá dando um resultado legal, apesar de eu gostar, né? Então, e também fazer alguns agradecimentos nesse vídeo, né? Então vamos lá, seguindo aí os vídeos das feiras do rolo, né? Eu gravo alguns vídeos, né? As aventuras do colecionador, onde a proposta é visitar todas as feiras do rolo de São Paulo. Será que a gente consegue isso, né? Então, graças a você que é membro do canal, né? Que ajuda o canal financeiramente, né? Isso é possível, né? Porque tudo que a gente faz gera um gasto, né? A última feira que a gente foi, foi a de São Mateus, foi mais de 50 quilômetros só pra ir, mais de 50 quilômetros só pra voltar, fora os caminhos perdidos aí de moto, né? Então a gente meio que arrisca muito a vida, a gente anda em época de pandemia, a gente vai ao encontro do mais raro, chega lá, não encontra absolutamente nada. A gente foi na feira do São Mateus, a gente não encontrou nada, só lixo no chão e a feira tinha 50 metros. E, caras, foi um clima muito tenso, né? Eu filmei meio escondido, os caras ganhou que eu tava filmando, né? E aí meio que a gente teve que sair de lá as pressas e tudo mais. Então, seguindo nesse raciocínio de vídeo, não tá compensando muito. Porque muitas das vezes esse vídeo acaba tendo mil visualizações, né? E a ideia é mostrar a feira, uma feira divertida. Mas como é que você vai mostrar uma feira se chega lá, a feira é minúscula, existem as feiras do rolo grande, cheia de conteúdo, cheia de coisa pra gravar, existem as feiras do rolo que não dá nada. E essa daí é uma das que não dá nada e é perigosa, né? Mas pretendo voltar nela futuramente, futuramente, depois dessa época de pandemia e tudo mais, pra ver se a gente encontra algo mais raro, né? Mas seguindo nesse fluxo, esse tipo de vídeo, né? Ele acaba não tendo um enganjamento bem legal. As primeiras feiras do rolo que eu gravei, né? Eu vou deixar um card aqui em cima da Inajar de Souza, que foi uma das feiras simplesmente incríveis, né? Que eu fui... Essa daí é uma feira que rendeu bastante, né? A gente encontrou algumas coisinhas, eu conheci o ambiente, era bem legal. Independente da pandemia ainda, foi uma feira bem agradável, né? Então, recomendo ir. Só que as feiras do rolo a gente vai indo e acaba sendo muito longe. Quando eu falei em todas de São Paulo, caralho, borracha, tá ficando longe as feiras, né? A gente, ai, Carapicu e Bozasca aqui, beleza, é do ladinho, né? Mas as feiras longes aí a gente acaba gastando muito mais, né? Isso que a gente tem que acordar de madrugada, a gente tem que ir de moto, né? A gente pega garoa, frio, vento, né? Chuva. E aí, meio que pra gravar um vídeo. Aí chega lá no resultado final, o vídeo tem mil visualizações. Mas meio que a gente, o custo e o benefício não tá dando, não tá, sabe? Não tá pareando muito, né? Recado, pra você que é membro do canal, tá? Eu tô gravando vídeos e postando os vídeos na aba Comunidade. Mas você que é membro não tá assistindo. Eu postei o vídeo há um mês atrás, né? Que foi o vídeo da minha coleção de cartuchos raros. Primeiro eu fiz um vídeo da minha coleção de cartuchos, depois eu fiz um vídeo exclusivo só pra membros. Caras, e um membro só assistiu esse vídeo. Aí eu falei, caralho, borracha, o que tá acontecendo aqui? O pessoal não tá assistindo, não, né? Então, às vezes, fica aquele negócio. Será que eu tô produzindo e o pessoal não tá gostando? Será que o pessoal que tá ajudando o canal quer esse benefício de volta, né? Porque quem vira membro do canal também pode colocar as figurinhas, assiste vídeo, fica sabendo de vídeo com antecedência, assiste vídeo antes do lançamento, que mais? Tem vídeo exclusivo de determinados assuntos, né? Com exclusividade pra quem é membro, nível 1, 2 e 3. E às vezes a pessoa que tá do outro lado pode entender que eu não estou entregando esse material, né? E tem a playlist para membros do canal. Então, clica na playlist, se você é membro, pra você assistir esses vídeos, né? Porque não adianta eu fazer e ninguém visualizar. Aí dá a entender que, tipo, ele tá só pegando dinheiro e não tá fazendo conteúdo, né? Mas, se você não é membro ainda, né? Se puder dar uma força, vira membro aí do canal aí pra dar essa força aí. A gente tá em fase de mudança. Sobre a frequência de vídeos, né? Vocês viram aí, né, de um tempo pra cá, né? Lembra quando eu falei, olha, gente, eu vou montar um computador novo, pras edições fluírem melhor, pra gente editar e fazer isso e aquilo e tal e tudo mais, né? Essa fase chegou, vocês podem ver aí. Tem mais de um mês que tá saindo aí quase um vídeo todos os dias no canal. Tá indo uma média de 26 vídeos por mês. Cara, 26 vídeos por mês é mês. É vídeo, é vídeo por mês, né? Todos editados, né? Só esse aqui que eu falei, não, vou editar, não. Tô em paz, né? Então, vou dar um recadinho aqui. Então, pra você que acompanha, pra você que participa, pra você que participa das lives e tudo mais, a gente tá nessa frequência, né? Pessoal que virou membro tá me ajudando. Isso me ajuda bastante, cara. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar um pouco mais no canal. E aí saem uns vídeos legais, são uns vídeos mais ou menos, uns vídeos zoados, mas estão saindo os vídeos, né? Uma hora a gente acerta no estilo de vídeo que a turma mais gosta. Os vídeos do Paprion, pra Mega Drive, foram uns vídeos que tiveram um engajamento bem legal, né? Tivemos várias visualizações, né? Desde o Unbox, né? Até o cartucho quebrado, serviço online, né? O dump do Paprion, né? Inclusive, teve gente que achou que eu dumpei a ROM, mas eu não dumpei. Eu só mostrei que o novo Mega Drive era capaz de dumpar. Só que ele não dumpa a ROM original. Ele só vai dumpar aquele minigame. E aquele minigame, a ROM tá disponível na internet há muito tempo, né? E a ROM original, mesmo se você tivesse a ROM original, você não ia conseguir rodar ela em nenhum emulador. Por quê? Porque aquele cartucho em específico, ele usa um chip especial, já pra emuladores não conseguirem rodar. Então, pra você ainda que tá esperando a ROM, esquece. Não vai ter como. Mesmo você tendo a ROM, você não vai ter um emulador. Então, o que adianta a ROM? O negócio é comprar o cartucho original mesmo. Muita gente perguntou pra mim, onde eu compro o Paprion? O Paprion, eu deixei o endereço eletrônico deles na descrição aí, pra quem quiser comprar o cartucho. Tá meio caro, né? Mas, o céu é o limite. Eu comprei há quatro anos atrás e esperei quatro anos pra chegar, né? Então, fazer o quê, mano? Não tem muito jeito, né? E, outra, ainda ficamos nesse tempo, né? De quatro anos acreditando que os caras tinham dado um golpe na gente. Caramba, o Water Melo sumiu, que é o de nosso dinheiro, mano. E agora que será, mano? É o fim da situação. Mas os caras honraram com a palavra deles. O Water Melo tá de parabéns, né? Fez um jogo simplesmente incrível, né? Tem vários caminhos. Eu achei muito legal isso, o jogo tem vários caminhos, várias opções de salvar. Eu também fiz um review aqui, um review não, né? Do Giliarte, né? Eu vou deixar um card aqui também dele, né? A respeito do papo também, que ficou sensacional. E é isso, gente. Bom, eu queria mandar um beijo, um abraço pra Alice. Alice, obrigado, Deus abençoe. Ela e a mãe dela mandaram aqui, ó, duas toalhinhas pra mim aqui, ó. Customizadas do colecionador, ó. Olha aí! E a Alice, ela pegou também, mano, escreveu uma cartinha, mano. Ó, isso aqui, ó, é o amor, é o carinho dos fãs mirins do colecionador, ó. Então, liga aqui, ó. Vou mostrar de perto só pra vocês verem aqui, ó. Ela pegou, desenhou um coraçãozinho. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ela desenhou um coraçãozinho, né? Com o Diego. Ó, um coraçãozinho cheio de estrelinha. Ó, esse aqui ficou da hora. Ficou bonito demais, ó. Aí a gente abre aqui, ó. Ela pegou, desenhou eu aqui. Com todo carinho aqui, ó. Diego, o passado é agora. Ela até que dói! Com carinho, a Alice. Beijo, minha linda. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado, Alice. Obrigado, mãe dela. Obrigado, pai dela. Obrigado pelo carinho, pela consideração. Curti muito, né? A toalhinha até... Eu tô até com medo de eu usar essa toalha aqui. Eu falei, não, você não pode usar. Eu enfeitei ela aqui no cenário aqui. Uma hora eu tomo banho e me seco com ela, né? E é isso, tá, pessoal? Você que é membro, assista aos vídeos feitos para os membros que ninguém tá assistindo, tá? Não sei se você tá sabendo, mas fica aí. Você que quiser ajudar o canal, vire membro. Pra você que não é inscrito, 65% das pessoas que me assistem não são membros. Então se inscreve aí. Não custa nada. Dá essa força pra nós aí. Ah, e também segue o Instagram lá, arroba o colecionador no Instagram, arroba o colecionador, no Twitter, e é nóis, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis. Mega Drive, o passado é agora!